Fala, futuros servidores do INSS! Minha gente, saiu o nosso edital do INSS para o cargo de técnico do Seguro Social, nível médio, e eu estou recebendo uma avalanche de mensagens. Professor Fábio, como é que estão essas inscrições para o INSS para quem é pardo? O edital só fala de negros. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou falar exatamente o que realmente você tem que fazer na hora de inscrição você que se acha negro ou pardo. Vamos lá. Olha só, gente, preste atenção. Nós temos uma lei, uma lei federal, que trata sobre essa cota de negros e pardos para concursos públicos. O próprio edital aqui do INSS, ele cita aqui que é a Lei 12.990 de 2014. Essa lei, ela trata, tá, onde fica reservado 20% das vagas em concursos públicos federais e a lei é clara, fica ofertado para pessoas negras e pardas conforme critério do IBGE, tá? Então assim, você, tá, o edital do INSS, se você for ver, ele só fala de pessoas negras. Então, vagas para negros, pessoas que se acham negras, pessoas negras, negros, 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 negros. Acontece que a Lei 12.990, ela também fala de pardos, tá? Então você que se acha pardo, você que se considera pardo, que é pardo, você tem que também se encaixar, você também se encaixa nesse critério de negros, tá? Conforme o IBGE. O que é legal é que a Lei 12.990, você se inscrevendo como negro ou pardo, você, com a pontuação que você vai ter, você vai concorrer para duas listas. Você vai concorrer tanto para a lista de ampla concorrência, com a mesma pontuação que você tiver, você vai concorrer lá com a lista de ampla concorrência. Mas com essa mesma pontuação, você também vai concorrer com as vagas reservadas para negros ou pardos, tá? Então a própria Lei 12.990, ela fala lá no seu artigo terceiro, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência de acordo com a classificação do concurso. Então assim, é muito interessante você que é negro ou pardo se inscrever sim para essas cotas, essas vagas de negros ou pardos. A parte que fala do edital, a parte que fala aqui do edital, está nessa parte de pessoas negras e pardos, né? Apesar do edital só se referir a pessoas negras, mas engloba também os pardos, está no ponto 5.2. Então no ponto 5.2, o edital disciplina como é que vai ser essa reserva de vagas para negros, né? Negros e pardos. E aí ele fala também que você, né, vai ser considerado negro ou pardo conforme um critério, tá? Definido pelo IBGE. E também vai ter uma, podemos dizer assim, uma, tipo uma, você vai comparecer a uma comissão lá da banca, onde você tem que comparecer presencialmente para a banca ver realmente você lá, se você entra dentro desse critério de negros ou pardos. E o próprio edital fala que a pessoa vai ser eliminada, tá? Se ela não comparecer no dia dessa convocação para, perante essa comissão, que o nome aqui é comissão de heteroidentificação, tá? Então vai ter toda essa etapa, vai ter essa etapa a mais para você que vai entrar nessas cotas, vai passar nesse concurso, nessas cotas de negros ou pardos, tá? Uma outra situação que eu trago aqui para vocês, tá? É a parte da declaração falsa, tá? Fábio, mas e aí? Como é que eu faço essa declaração? Cara, não é algo que você vai ter que, assim, declarar, mas é algo, vamos dizer assim, que você é uma pessoa, um branquelo, né? Como teve no último concurso do INSS, e aí o cara se pintou ali, mandou uma foto, uma imagem pintada no escuro, tudinho, e o cara é um branquelo de olhos claros, né? Então, aí, numa situação dessa, o próprio edital fala que a pessoa, numa casa dessa declaração falsa, com dolo mesmo, ela vai ser encaminhada até para a polícia, tá? Então isso realmente é um crime de declaração falsa. Pode ter alguma situação de você se considerar negro ou pardo, e a própria comissão aqui não te considerar negro ou pardo, tá? Isso pode acontecer. Mas não que isso vá ser algo de criminoso, tá? Foi algo que a comissão aí, não. Você não tá dentro dos critérios do IBGE de negro ou pardo. Isso pode acontecer. Diferentemente daquela pessoa que vai com dolo, com maldade mesmo ali, querer se declarar negro ou pardo e fazer artimanhas para entrar nessas cotas, tá bom? Bom, orientação minha, orientação minha. Você que tem aí, né? Se considera negro ou pardo, né? Se inscreve para essas vagas de negro ou pardo e aí fique sabendo aí que você vai passar por essas próximas etapas dentro desse concurso público do INSS, tá bom? Bom, minha gente, né? Se você quiser uma preparação aí com excelência para esse reta final INSS, saber exatamente como organizar o teu tempo, a tua vida e teus estudos e estudar de forma direcionada exatamente aquilo que você precisa estudar, ó, tem um linkzinho logo abaixo aqui desse vídeo, clica nesse link e conhece um pouco como que eu tô ajudando pessoas a chegarem forte nessa prova do INSS e conquistarem as suas aprovações. Muito obrigado e vamos juntos! Um, dois!